Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou ensinar como desenhar passo a passo o personagem Dark Deku do anime Boku no Hero pra vocês, beleza? Então já conto com o like de vocês aqui embaixo. Deixa o likezinho agora no começo, pessoal, pra você não esquecer de deixar o like depois, tá? Então, quer mais desenhos assim como esse? Deixa o like aqui, ok? Vamos lá, primeiro passo aqui, pessoal, vamos usar hoje apenas um lápis, tá pra fazer todo o desenho, né? Então é um lápis HB2 Amapad, que eu vou usar, mas você pode usar qualquer lápis que tiver na sua casa. Vou usar também uma borrachinha, tá? Pra fazer aí a parte de apagar alguns erros que aconteceram no desenho aí também. Vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá com uma playlist completa de vários desenhos, chamada Passo de Desenhar, que é onde eu desenho usando apenas um lápis, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro passo, círculo grande, né, pra gente poder fazer aqui a base da cabeça do nosso Deku, tá? Lembrando que eu vou fazer só a base da cabeça, geralmente a gente faz isso, né, nesses desenhos fáceis de desenhar, né, que é só com um lápis, tá? Círculozão aí, então, a gente vai colocar uma linha bem nesta divisória aqui, ó, porque ele tá com o rosto um pouco inclinado pro lado de lá, tá? Então o meio do rosto vai ficar mais ou menos nesta região. Colocamos também uma linha nesta parte de cá, você pode notar que a linha começa mais baixa aqui, termina um pouco mais alta, tá? E nesse lado de baixo a mesma coisa, ó. Temos a linha mais alta aqui e mais baixa nesse outro lado também. A gente já pode definir aqui aonde vai ficar os olhos, tá? Vou colocar o primeiro olho mais ou menos nesta região aqui e o segundo olho mais ou menos nesta região também. Você pode notar, pessoal, que este olho do lado de cá, ele tende a ser um pouquinho menor do que esse, tá? Porque aqui mostra mais o rosto dele, né, então tá mais próximo da tela. Então esse outro lado de cá fica um pouquinho maior, é normal, tá? Vamos fazer aqui uma camada nessa parte do olho aqui, ó, pra deixar já mais grossinha, que seria a parte do cílio dele, tá? A gente faz todo esse formatinho aqui. Fazemos a linha até aqui embaixo, ó, a gente faz todo esse contorno, né, pra deixar já essa camada aqui da parte do cílio dele já prontinho. Mais ou menos até aqui assim, tá? Não precisa apertar muito lápis aí na sua casa, não. Aperta aqui pra mostrar mais pra vocês, tá? Pra você deixar muito apertadinho, senão vai ficar muito forte aí na folha, né? E pode marcar o seu desenho. Colocamos também um circulozinho oval aqui, ó, pra fazer já a região da partezinha do globo ocular, tá? E também aqui a base, por dentro da base da pupila, né? Então a gente faz um círculo de luz aqui nesta região, mais ou menos aqui assim. E já colocamos também aqui a base da pupila dele, ó. Tentamos bem de preto essa parte de cá pra já deixar pintadinha, tá? A parte aqui da pupila dele. Eu vou deixar também já um sombreadinho mais leve aqui, pra já sombrear essa base do olho, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Bordinha eu deixo um pouco mais escura, tá? E na parte de dentro um pouquinho mais claro, ó. Um pouquinho mais escura aqui por dentro. É bem simples mesmo sombreado, tá? Vou deixar também aí na descrição e também aqui no cardzinho, aqui em cima, um vídeo, tá? Onde eu explico como fazer os sombreados dos desenhos, tá bom? Pra não esquecer aí como é que sombreia, né? Vou colocar uma pequena linha aqui, ó, nessa parte de baixo. Que vai ser a continuação aqui da parte do olho dele. E vai vir até mais ou menos aqui assim. Essa parte de baixo é um pouco mais fina, tá? A gente é mais grosso somente mesmo a parte aqui de cima do cílio, ó. A parte de baixo é só a marcação mesmo do olho, tá? Feito isso, então, a gente vai fazer aqui já a outra base do olho. Nesse lado de cá, eu vou trazer aqui a base maior, tá? Porque esse olho aqui, ele tende a ser maior, né? Passou um bicho aqui. Matar esse bicho. Ok. É um nosquitão aqui que entrou. Vamos fazer aqui o formato, então, aqui, ó. Fazer esse encaixe até chegarmos nessa base do lado de cá. O encaixe é o mesmo, tá? O tamanho do olho é diferente só, né? Mas o formato desse olho aqui, ele é o mesmo do outro, tá? Não vai mudar muita coisa, não. Fazer toda essa partezinha de cá mais grossa, tá? Lembrando, se tiver dificuldade, sempre pode ir pausando o vídeo aí pra você não se perder, tá? É importante que você pause o vídeo, né? Assim você pode pegar direitinho aí o passo a passo e depois voltar o vídeo se quiser também, tá? Fica aí a seu critério, tá bom? A base desse olho aqui da pupila tá nesse lado direito aqui, né? Mais pro lado de cá. Esse de cá vai ficar mais no meio, ó. Mais nessa região do lado de cá. Vou deixar um pouquinho maior também, né? Por conta da perspectiva que eu falei pra vocês aí do desenho. Então, a gente vai fazer toda essa curva aqui. Ele é a mesma base do globo ocular, tá? Vou fazer também aqui a parte do... O círculo de luz, né? Sempre do mesmo lado, tá? O círculo de luz, né? Vou colocar também aqui a base da pupila dele, tá? Vamos assim, ó. Ok. Vamos sombrear também essa base aqui. Deixando bem levezinho no meio. Eu posso dar uma camadinha mais leve com o lápis, sem apertar muito o lápis, tá? E a gente vai apertando somente na parte das bordas, ó. Aí vai ficando um efeito bem legal no desenho, tá? Caso vocês queiram passar um algodãozinho depois ali. Ou até o próprio dedo mesmo, né? Pra deixar o sombreado mais forte. Você pode fazer também, tá? No meu caso aqui eu não faço, né? Mas você pode usar aí também na sua casa os seus critérios, né? A sua imaginação quando você faz o desenho, tá? Certo? Vamos fazer agora a parte de baixo também aqui. Eu vou colocar uma linha mais pra dentro, pra fora, na verdade, né? Fazer esse encaixe aqui da base do olho também. Lembrando que essa parte de cara é um pouco mais fina, tá? Pra gente chegar aqui. Então temos aqui os dois olhos praticamente prontos, tá? O sombreado depois do olho, da borda, que a gente faz depois, tá? Eu foco só no olho por enquanto. Vamos fazer já a base da divisória do cabelo aqui, ó. Entra um pouquinho essa base do olho. A gente vai dar uma leve encurvada aqui, ó. Ele não mostra muito a testa, né? Então a gente faz a linha até aqui, tá? Vamos subir uma outra linha pra cá também. Ok? Aqui a gente faz uma linha um pouco menor, ó. E mais fininha também, tá? Então a gente vai trazer a linha até aqui assim. E aqui a gente já vai subir, ó. Olhando o formatinho da primeira franja ali que ele tem, tá? Vamos descendo mais uma camada pra cá. Essa camada vai praticamente encostar aqui na base do cílio dele, tá? A gente vai subindo novamente, ó. Certo? Colocamos a descida agora pro lado contrário aqui, ó. E essa linha vai vir até aqui mais ou menos, tá? No outro lado também praticamente a mesma coisa. A gente sobe a linha aqui. Vamos fazer esse contorno pro lado de cá. E essa parte encosta, tá? Na base aqui do cílio, né? Do personagem. Desce um pouquinho mais, na verdade. Deixa eu entrar um pouquinho aqui. E vamos dar uma leve subida aqui também. Encaixou aqui. Vamos fazer esse contorno pra cá. Todos esses fios de cabelo aqui vão entrar na base do olho, tá? Que seria... Entrar não, né? Que fica por cima do olho, tá? Vai encaixar a primeira aqui. A segunda, na verdade, né? A terceira também pra esse lado de cá. Entrou um pouquinho no olho. A gente vai subir. Mais um último encaixe aqui, ó. Pra fazer na bordinha por fora, tá? Mais ou menos até aqui assim. A gente vai fazer esse encaixe pro lado de cá, ó. Mais ou menos isso, tá, pessoal? Nesse lado de cá a gente vai descer também a bordinha aqui, ó. Vai descer a mesma borda que a gente fez aqui, só que do lado contrário. Subiu. Certinho, tá? Abaixo aqui a gente pode fazer também abaixo... Ah, falta o base da sobrancelha que eu não fiz, né? Colocar uma linha aqui. Bem retinha mesmo, ó. Certo? E vamos deixar ela um pouquinho mais gordinha, essa linha. Fazer só a partezinha aqui da sobrancelha dele, que é bem simples de fazer, tá, pessoal? Nesse lado de cá também, tá? Lembrando que qualquer dúvida, né? Você pode comentar aqui embaixo, tá? Caso tenha muita dificuldade no desenho. Geralmente o pessoal consegue fazer o desenho aí, tá? Caso tiver muita dificuldade, você pode comentar aqui embaixo. Eu posso conversar com vocês, tirar essas dúvidas também nos comentários. Então comente aqui, tá bom? É importante. Vamos colocar a base do nariz, que é bem simples, tá? São só algumas ranhuras, assim, ó. Não é praticamente um nariz, né? É só umas ranhuras. É bem simples de fazer mesmo, tá? Vamos descer já uma camada pra baixo aqui, que seria aquela partezinha da máscara dele. E uma camada pra esse lado de cá também. Você pode notar que ficou bem no meio aqui, né? Certo? Ficou bem no meio. Vamos fazer mais uma linha aqui embaixo. Ok? Vamos fazer os furinhos agora aqui, ó. Círculozinho oval, certo? Círculozinho oval também aqui. A gente pode colocar já um encaixe aqui, ó. E essa parte de dentro a gente pode pintar de preto, tá? Mesma coisa nesse lado de cá. Pintamos de preto. Colocamos mais um circulozinho aqui também. Mais uma voltinha e pintamos de preto novamente, tá? Mais ou menos isso, ó. Vamos fazer a descidinha pro lado de cá, tá? Da parte da máscara, né? Aqui vai ter uma base da parte da roupa dele também, que a gente vai fazer uma linha aqui, ó. Como se estivesse cobrindo um pouco aqui dessa base, tá? A partezinha da máscara, ó. Como se fosse um manto, né? Na verdade é um tipo um cachecol, né? Que ele usa ali, ó. Colocar mais uma linha aqui pra cima. Beleza. Subiu até aqui assim, tá? Feito isso, então, a gente vai encaixar essa basezinha da máscara dele aqui. Nessa parte de cá, eu vou trazê-la um pouquinho mais aberta e vai encaixar aqui também, tá? Colocar mais uma linha aqui. Correto. Depois disso, então, pessoal, a gente vai colocar aqui, ó. Quatro bolotinhas, né? Ou quatro circulozinhos aqui. Teria aquelas manchinhas que ele tem no rosto ali. Como se fossem sardinhas, né? Parece sardinhas, tá? Então, é quatro, ó. Bem simples mesmo de fazer, tá? Na linha de cá, a gente vai trazer a base do rosto dele até aqui pra dentro, ó. Certo? E na parte de cá, a gente vai puxar a orelha também, ó. Vamos fazer a orelhinha aqui. E ela vai terminar mais ou menos aqui nessa parte que termina o cabelo dele, ó. Ou nessa parte de cá, tá? Vamos fazer até mais uma linha aqui por dentro. Certo? Colocamos já uma descidinha do cabelo aqui da borda dele pra cima, tá? E mais uma camada pra cá também, ó. Deixa assim por enquanto. E vamos fazer o outro lado primeiro, tá? Nesse lado de cá, vai ter mais uma descida aqui. Seria a inclinação aqui do cabelo dele. E vai ter a base da orelha. A orelhinha é diferente aqui, tá? A gente faz a curvinha pra cá. Traz a bordinha pro lado, mais ou menos até aqui assim, ó. A gente faz o encaixe da orelha aqui, tá? Fez o encaixezinho da orelha, a gente vai trazer uma curva aqui por dentro. Certo? Uma linha pra cá, subindo até aqui em cima, tá? E a gente faz também a descidinha aqui da borda, ó. Mais ou menos encurvado assim. Certo? Temos a orelhinha dele ali pronta também. Lógico, aqui em cima vai ter logo, aqui em cima vai ter, né? A partezinha dos cortezinhos aqui da base da roupa. A gente vai descendo aqui. A gente vai levar essa linha até aqui embaixo. Certo? Vai ter mais uma dobra aqui também. Daí um pouquinho pra fora aqui, ó. Beleza. Nessa parte de cá também vai ter uma outra dobra. A gente vai fazer ela até aqui assim, ó. A gente vai completar essa base aqui da parte de baixo da roupa, tá? E a gente faz uma linha aqui pra baixo também, ó. Aqui a gente já pode fechar, ó. A bordinha da parte da roupa que vai sair aqui por trás da cabeça dele, tá? Mais ou menos até aqui assim. A gente pode colocar também alguns cortezinhos aqui nessa base da roupa. Como se tivesse alguns rasgados na roupa aqui, ó. Mais ou menos assim, tá? E eu vou colocar também algumas linhas, ó. Pra dar um destaque a mais de dobras na roupa, né? Algumas ranhuras também, tá? Mas lembrando que as ranhuras ficam a critério de vocês, tá? Você pode colocar ou não, né? Eu gosto de colocar que dá um efeito mais de... Não digo realismo, mas dá mais uma proximidade mesmo com o anime, né? Com a cena ali que o anime tá trazendo na tela, né? Beleza? Temos então aqui a parte do rosto e a parte de baixo do corpo dele pronta, tá? Vamos finalizar agora a base do cabelo, né? Vamos lá então. O cabelo dele é bem aleatório, tá, pessoal? A gente faz uma curva aqui pra cima. Vamos começar por baixo, que é melhor, ó. Primeira linha pra cá. Vamos fazer a linha aqui. Ela vai subindo. Você pode ir pausando o vídeo aí, tá? Essa parte é um pouco mais difícil de explicar mesmo, ó. A gente faz um encaixezinho até mais ou menos pra fora aqui. Faz a pontinha, vai subir, porque o cabelo dele é bem diferente, ó. Aqui a gente faz um cabelo mais pra fora também, mais aberto aqui. Certo? Traz a linha pro lado de cá. Mais uma pequena ponta. Subimos novamente. Mais uma outra linha pra cá pra fazer a divisória, que já é da base da entradinha do cabelo dele, ó. Vem trazendo. Subimos até aqui. E aqui vai subir uma linha do cabelo lá pra cima, tá? Aqui nessa parte de cá o cabelo já acabou. Vamos pro outro lado agora também, tá? Mesmo esquema aqui, ó. Curva pra cá, um pouquinho mais aberta. Leva essa linha lá pra cima, certo? Mais um encaixe aqui também. A gente sempre dá uma olhadinha no desenho, se tá fora ou se tá legal, tá? Acho que aqui eu vou deixar um pouquinho maior depois. Até eu vou apagar aqui já antes. Deixa essa parte de cá um pouquinho maior, porque eu acho que ficou muito pra dentro, tá? Sempre vai olhando seu desenho aí, vendo se tem alguma coisa pra arrumar, né? Fazer ela um pouquinho mais pra fora. E a gente vai encaixar mais ou menos aqui assim. Acho que agora ficou um pouquinho melhor, tá? Borda de cá então. Vamos fazer uma linha pra cá. Subimos, tá? Vai pausando aí pra você não se perder, tá? Linha aqui. Subiu. Encaixou ali em cima. Vamos fazer mais uma bordinha pequenininha aqui, ó. A gente vai começar a inclinar esse cabelo pra cá, ó. Inclinou ali, certo? Vamos trazer mais uma base. O padrão é o mesmo, né? Só que não chega a ser bem padronizado o cabelo dele, ó. Ok? Temos o cabelo da parte final aqui pronta. A gente tem que fazer só a parte de dentro, agora das dobras, tá? Colocando mais ou menos assim. A gente pode colocar algumas linhas mais soltas. Eu não vou colocar a partezinha mais escura do cabelo. Vou tentar colocar algumas linhas assim, mais aleatórias, tá? E eu acho que fica melhor pra fazer sombrear depois, tá? Mas caso vocês queiram colocar ele mais preto, mesmo o cabelo, você pode pintar todo de preto também, né? Fica sempre ao critério de vocês, tá? Eu gosto de colocar algumas linhas mais soltas, tá? Pra deixar um estilo diferente também no desenho, tá? Mas daí sempre é com vocês. Vocês escolhem aí qual é o melhor jeito de fazer, tá? Vou colocar algumas linhas aqui. Deixar umas pontinhas mais abertas, ó. Bem simplificado mesmo, tá, pessoal? Sem inventar muito, né? Eu acho que às vezes a gente inventa demais no desenho e não fica legal, tá? Eu sou uma pessoa que não gosto de inventar muito, né? Eu gosto de seguir mais o padrão mesmo, né? Eu mudo algumas coisas só, mas geralmente eu sigo o mesmo padrãozinho normal do desenho, tá? Não modifico muito, né? Ok? Eu acho que é isso aí, pessoal. Dá pra colocar mais algumas linhas pra cá também, ó. Como se fossem mesmo, né, alguns fios de cabelo mais soltos, ó. Pode ir colocando aqui. Sempre seguindo o padrão do cabelo dele mesmo, tá? As pontas estão mais pra baixo, a gente vai lá pra baixo, a gente vai lá pra cima, a gente vai lá pra cima também. Então a gente pode sempre ir levando as linhas do cabelo. Certo? Feito isso, então, o nosso desenho já vai estar finalizado, tá, pessoal? Eu vou fazer o que agora? Eu vou usar esse mesmo lápis que eu usei pra fazer toda essa parte do esboço aqui e ensinar pra vocês, tá? Eu vou estar sombreando esse desenho aqui, então, beleza? Se você gostou, eu já peço novamente pra vocês aí deixarem o seu like aqui embaixo, tá? Ele é muito importante, me ajuda muito aqui no canal. Se você quer que o canal continue crescendo aqui, gosta dos meus desenhos, né? E não quer que eu pare de gravar vídeos, deixa o likezinho aqui embaixo que me ajuda muito, tá? É a forma que você tem de pagar aí, né? E me ajudar aqui no canal, tá bom? Se inscreve também pra você não perder os próximos vídeos. Se puder compartilhar também, eu agradeço bastante, tá? Mas é mais importante que você deixe o seu like do que compartilhar, certo? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Pessoal, não esquece que o primeiro link é aqui embaixo da descrição. Eu sempre deixo um curso de desenho, tá? Que eu recomendo pra vocês aí quase todos os vídeos, né? É um curso que eu mesmo já adquiri. Tem ajudado mais de 100 pessoas aí a conseguir desenhar do zero. São 100 pessoas, não. 100 mil pessoas, né? A desenhar do zero. É um curso bem famoso, tá? E bem sério também. Aproveita que você está em promoção. Primeiro link aqui embaixo na descrição. Forte abraço. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E até a próxima. Fui! 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 I do, I do the best And deep within my mind You know I'll always be the best I do, I do the best